Na sessão desta terça-feira, dia 8 de agosto, a deputada Ana Campanholo ocupou a tribuna para lembrar que pela primeira vez está em vigor uma lei de autoria dela, estabelecendo a Semana Escolar de Combate à Violência Institucional contra a Criança e o Adolescente, celebrada entre os dias 8 e 14 deste mês. Os diretores, coordenadores, os professores têm a obrigação, durante esta semana, de orientar os seus alunos sobre seus direitos. Quais são essas obrigações? Informar e orientar a todos sobre os limites éticos da profissão do professor. O professor é um funcionário público, como qualquer outro funcionário público, ele é um servidor público. A escola não existe para agradar o professor, o professor é que existe para trabalhar para as famílias, para os usuários do sistema educacional. Então, é preciso que as famílias e os alunos sejam informados sobre os limites éticos dessa atividade do professor. Ampliar também o conhecimento das crianças e dos adolescentes sobre o direito de liberdade de aprender um conteúdo politicamente neutro. É direito do seu filho que ele aprenda história, geografia, filosofia, sociologia de uma forma o mais neutra possível. Isso quer dizer, se eu vou explicar o lado A, eu vou explicar o lado B também. O deputado Marquito fez um balanço do trabalho realizado no primeiro semestre deste ano pela Comissão de Turismo e Meio Ambiente, presidida por ele. A gente aprovou aí um conjunto de mais de 30 requerimentos na nossa comissão. Esses 30 requerimentos, eles são oriundos de 10 audiências públicas, aprovamos 10 audiências públicas, aprovamos 9 seminários pela Escola do Legislativo, 12 eventos diversos com reuniões com a participação de autoridades e também votamos 4 projetos de lei durante as reuniões ordinárias, extraordinárias, reuniões ampliadas e também audiências públicas da comissão. O deputado Sargento Lima criticou o que seriam propostas do governo federal que ele chama de ideologia na saúde. Hormônios para jovens trans, transição de gênero, legalização do aborto e da maconha. Ministério da Saúde divulga seus planos para o governo Lula. O plano foi divulgado recentemente e chama atenção pela linguagem utilizada, assemelhando-se a uma cartilha ideológica. Esses são os planos do Ministério da Saúde. O deputado Nio de Sareta contestou as informações. De fato, houve uma resolução de quem? Não do governo, do Conselho Nacional de Saúde. O Conselho Nacional de Saúde, todos aqui sabem, e eu estou fazendo essa fala porque, como presidente da Comissão de Saúde, julgo importante trazer essa fala aqui também, esse contraponto. O Conselho Nacional de Saúde é formado por 48 membros. Lá tem representantes do governo, representantes dos prestadores de serviço, dos profissionais de saúde e dos usuários. É esse conselho que emitiu 59 orientações, que podem ser discutidas, assim, uma a uma, com concordâncias ou discordâncias, mas orientações que, na prática, elas não têm efeito prático nenhum. Por que não tem efeito prático nenhum? Porque é meramente, deputado Maurício, aconselhamento. Inclusive, em estado, o Ministério da Saúde, pelo jornal O Globo, o Ministério da Saúde diz, o que que diz o Ministério da Saúde? Informa que cumpre a legislação e a Constituição sobre os temas citados e que a atual gestão não tem projetos de alteração das normas citadas. O parlamentar também abordou, entre outros temas, o reajuste da tabela do SUS em 75% para 14 procedimentos cardiovasculares. Envolve aí investimento de 270 milhões de reais. Com certeza, ela vai ajudar, porque são procedimentos, oferta vai ampliar principalmente os procedimentos cirúrgicos. Essa iniciativa, portanto, é muito importante. Eu queria trazer isso, porque a gente tem com frequência aqui falado de recursos, de filas. O deputado Mário Mota falou sobre o novo ensino médio, que teve o processo suspenso pelo governo federal em abril, até a conclusão de uma consulta pública que acaba de ter os primeiros resultados divulgados. Essa consulta pública, que já conta com a contribuição de mais de 150 mil pessoas entre março e julho deste ano, indica uma grande preocupação com a evasão escolar no ensino médio, que tende a afetar principalmente alunos mais pobres e vulneráveis, e a resistência à ideia de implementação da modalidade de educação à distância para atendimento de necessidades específicas. Até o próximo dia 21 de agosto, as entidades do setor de educação e demais órgãos normativos poderão responder ao governo acerca dos resultados obtidos por meio desta consulta pública, a fim de compor o relatório final que será enviado ao Congresso Nacional. O que me causa espanto e preocupação é o fato de iniciarmos um novo ensino médio e só depois, bem depois, partirmos para uma consulta pública. O deputado Antídio Lunelli, que já foi prefeito de Jaraguá do Sul, destacou o levantamento que elegeu a cidade catarinense como a mais segura do Brasil, com base em dados do Ministério da Saúde e do IBGE. Nesta semana nós tivemos a divulgação de um levantamento que mostrou que Jaraguá do Sul foi considerada novamente a cidade mais segura do Brasil para se viver. Entre as dez cidades melhores colocadas do país, temos também Brusque, na sexta posição. O ranking traz ainda Santa Catarina como o estado mais seguro do país e Florianópolis como a capital com maior segurança. Jaraguá do Sul já havia conquistado o título de município mais seguro do Brasil em 2017. Resultado que muito me orgulha. Acredito que esse índice seja reflexo do trabalho conjunto entre as forças de segurança e a nossa prefeitura, entre as entidades, os empresários e a nossa sociedade. O deputado doutor Vicente Caropreso abordou a sanção da lei que autoriza a ozonioterapia no território nacional. Os equipamentos aprovados junto à agência somente possuem as seguintes indicações. Praticamente, uso para dente, dentística, tratamento de cárie dental, ação antimicrobiana, periodontia, prevenção e tratamento dos quadros inflamatórios e infecciosos, também endodontia. Então, basicamente isso e uso dermatológico na pele. O que me causa espécie, senhor presidente, é que o Brasil entrou numa seara meio esquisita, porque qualquer uso de medicamento, será que vai ter que ter uma lei para aprovar, demonstra uma fragilidade do nosso sistema de saúde. Na hora que se faz algo assim, se quer o quê? Se quer prevenir que não se repita o que aconteceu na pandemia, com a promessa de cura ou tratamento de casos graves ou moderados de Covid, com a aplicação da ozonioterapia retal. É um absurdo.